Olha só essa aqui, os caras estavam aprontando lá no centro, vândalo, os caras velhos, barba na cara, barbado, ia aprontando, igual o menino bobo né? Ah, pelo amor de Deus, que vergonha na cara rapaz, olha lá, sem camisa, depredando, olha lá, toma vergonha moça, nem menino faz isso, olha lá, é vagabundo mesmo, que que é isso? Pois é, estavam lá, isso aí tudo, lá no centro, lá no centrão, e agora eu quero saber o que aconteceu, põe a imagem dos dois lá, põe a imagem, deixa eu ver, vai é feio hein? Ah não, já sei o que aconteceu, Douglas Fernandes conta pra gente. É, os dois foram parar na cadeia, viu Branquinho, porque eles estavam colocando terror nos moradores do centro aqui da nossa capital, que estavam bastante assustados com essas ações criminosas que estavam acontecendo. Essas imagens, por exemplo, são das últimas ações de vandalismo desta dupla, que aconteceram nas ruas 55 e 68, eles destruíram geladeira, inclusive um veículo, olha só, um veículo também foi destruído por esses dois vândalos. Agora, o delegado pegou vento, viu, com essa dupla aí, viu, de criminosos, olha só o que ele disse depois da prisão. Muito caboclo falgado, né, e parece que não tem nada pra fazer, então foram detidos hoje lá no setor ferroviário e também Campinas, trazido aqui a central de flagrantes, qualificados, inicialmente eles responderam pelo crime de dano qualificado, já tem mais ou menos aí cinco vítimas que foram identificadas. Então fica aí um recadinho pra esses vândalos que estão em especial na região central de Goiânia, né, a polícia civil está atuando de forma firme, forte e contundente. Então, compartilha esse vídeo e denuncia aí nas nossas redes sociais, porque nós não vamos dar moleza não, é flagrante neles. É, o recado foi dado, né, Branquinho, pelo delegado, que não vai aceitar esse tipo de ação criminosa em qualquer ponto aqui da nossa capital. Pelo amor de Deus, né, é muita folga, é muita falta de noção. Às vezes os caras desse jeito aí, sem camisa, loucão, até o cabelo, isso eu vou te falar, viu, eu não quero, né, não quero fazer ilação, mas o que que os caras tá na cabeça, né, eu acho que não é só cachaça, não. Tem uns aditivos a mais, pra fazer uns negócios desse aí, ah, qual que é, o ladrão, ele vai lá pra quê? Ele furta, ele rouba pra quê? Pra obter ganho pessoal, obter vantagem, né, o outro lá faz, agora os caras fazem um negócio desse aí pra quê? Ah, aí não dá não. Valeu, Douglas Fernandes, daqui a pouco a gente volta.